Oi gente. Oi gente, então a gente vai fazer o desafio que tem na minha boca. Me venda, né? Nossa, não tem mão, não. Vai lá, amiga, olha. Meus cílios, acaba com o... Calma, meu cabelo tá todo... Pois é, tchau. Mas fica de olho fechado, porque eu acho que de olho aberto dá pra... Amiga, não hoje em dia, mano. Verdade. Vou pegar as coisas. Tá, vou te dar a primeira coisa. Andressa. Eu já tô sentei a mais, pra mim, porque eu tô usando a coisa ruim, a coisa ruim também. Vamos pro mais fácil. Não sei se você gosta. Só uma nojita pra comer, você sabe. Vai. Vai, vem aqui. Calma, meu cabelo. Vai. Olha, olha aqui na cama. Eu não sei onde tá a cama. Vai. Vai, é de tomar. Nossa, gente, essa. É meu? É, é meu. E agora eu tenho que cuidar com a colher. Deixa assim mesmo. Daqui. Nossa, que ruim. O Alisson, pega mais água lá pra mim. Vai. Vai, próxima. Abaixa aí, né? Então, abaixa logo. Vai tomando um... Ai, você acha que eu queria que o Megawet também... Ai, gente, ó, vou tirar esse negócio aqui. O meu não tem nada de bebê, viu? Mas pra cá, filha. Cadê a Andressa? Vai. Vai. Cadê essa água? Cadê essa água? Vai, vem. Vai, vem. É oito. Não, achei. Ah, esse aqui é oito. Pêssego. Errou. Ai, kiwi. Ai, que delícia. Tem mais? Tem. Quero mais pouco. Hum, muito bom. Essa é gostosa. Não, amiga. Olha essa barata. Paga! Para, menino! Amiga, é verdade? Eu vou tirar esse negócio. Nossa, mas tá lascada. E eu devia ter trazido aquele papel. Abra a boca. Não pro nariz. Não. Porque o cheiro é forte. Sardinha. Não. Peixe. É peixe? Que peixe? Ah, não tem que acertar. Você quer aqueles peixes laçados. É peixe. Ah, fi. Venha. Dá um papel. Eu já sei já que o que é. O que é? É... Azeite. Vai, Natália. Calma. Tô com o nariz. Ai! Amiga, vai pra... O que é isso? Não. Natália! Que cheiro ruim! Tá de chupe. Coisa fácil agora? Não comer... Ah! Aham. Coisa fácil. Tá de chupe. Tá de chupe. Eu tô nessa. Ó, um toddy. Toddy. Cadê? É um raio. É um raio. Quase. Toma. Vago. Eu tô com o nariz. Você é o primeiro, né? Ridículo. Ah, que... Gente, ela tá roubando. Mentira. Nossa, Natália. No vídeo. Você trouxe... O que é isso? É tempero, mano. Minha mãe usa pra fazer... Comida. Não vai, gente. Ela tá... Ela vê, ó... Pode tampar no nariz, palhaça. Vai, Andressa. Não, não vale, gente. Ela tá roubando. Não vai valer essa. Isso se você aceitar. Não vai valer. Vai, amiga. Abre a boca. Bem grandão. Não, até que eu vou comer um pouquinho. É bom mesmo. Nossa, amor. Tem que estar com maionese. Não sei o bom. Minha mãe faz. Tem bastante? Mais ou menos. A gente já faz, então. Para de comer. Vai. O que que é? Peixe e atum. É quase o atum. Vem na lata também. Sardinha? Isso. Nossa, sardinha. Nossa. Que marca é essa? Uma boa? Não sei. Sério que é sardinha? Uhum. Essa daqui... Não. Aqui, ó. É uma mestureba. Acho que vai ser difícil. Abre. É ruim? Hum, que delícia. Hum, que delícia. E você é mal ruim. Ó. O que é? É descondenciado com tolis. Né? Sim. Acabou. E aquela lá não vai valer? Você sentiu o cheiro, não sentiu? Sentiu. Então. Então. A gente vai fazer o quê? Pode tirar? Desempatou. Vamos. Agora a gente vai ter que, tipo, pegar alguma coisa aqui pra gente desempatar. Então vai. Então vai. O meu primeiro pega e eu vou me vingar. Deixa eu enquanto ela vai pegar. Olha, gente. Hum, é mal bom. Mesmo. Ah! Olha que delícia. Eu não perigo. Nath. Amigo, o Alisson que me ajudou a escolher isso aqui. Pois sim, Alisson. Se for coisa que... Ó, eu sou alérgica. Vai. É o quê? Não sei. Coisas feitas. Olha. Vamos aqui sim. Ó, o Alisson que me ajudou a escolher, tá, gente? Se ela não gostar, a culpa é dele. É gostoso. É, é muito bom isso aqui. Mostrou pra eles? Mostrei. Vixe, por que que tá nesse negócio? Amiga, vai logo. É líquido? Não, é pozinho. Mas é gostoso, você vai gostar. Vai. Se for pimenta... Não é pimenta, amiga. Você acha que eu vou tirar pimenta? Abre um pouco. O sangue. Vai. Abre bastante. Não, vou abrir pouco. Amiga, você tá vendo? Não tá? Perante a Deus, não tô vendo. Vai. Abre logo. É comida de passarinho. Nada bem. É comida de passarinho, você não é? Amiga, gente, pera aí. Se a Deus que não vai ter comida de passarinho. É o que então? Não há coisa lá. É chumbinho? O que é isso? Não é fazer ganhar chumbinho. Não sei se eu tô olhando pra câmera, mas quem perder vai ter que fazer um desafio. Fechou? Aham. Alho. Para. Nossa. Maldita. Ó, gente, ó, deu alho pra mim. Então, gente, ó, eu vou desafiar a Andressa a tomar esse copo de whisky com limão. Ai, caiu em mim. Mas então, ela vai ter que virar tudo de uma vez. Porque aqui não dá um gole. Tem que ser dois gole. Então vai. Eu posso dar uma e esperar aí dar outra? Pode. Mas tem que ser um golão. Amiga, bebe logo de golão, tipo. Bebe logo de uma mesa, ó, tipo, enrolando. É melhor, né, gente? Aí, ó. Tá com o mau gosto do limão. Sério? Arrindo pra caralho. Sério? Nossa. Nossa, mano. Eu não coloquei só limão, amiga. Você colocou o que, Natália? Coloquei limão e sal. É uma outra trouxa. Ai, que menino idiota. E alho, você faz? Não. Alho não, giro pro céu. Vira logo, fiquei rolando pra coisa... Você coloca sal e limão no negócio, mó ruim. Você ainda quer... A gente tá com a blusa igual, ó. Mano, tá muito forte. Mas chega perto, assim, ó. E respira pra fora. Gente, já fiquei... Já fiquei bêbada, só que senti o cheiro. Tá bom, deixa eu arrumar. Não, precisa se arrumar pra tomar coisa ruim. Pra fazer careta e não ficar tão feia. Vai. Ela pega um pouquinho, gente. Ela tem que virar. Tá bom. Não, eu vou dar um golão. Aí, dá um golão. Aí, depois eu não vou beber mais, não. Tá bom. Vamos ver o golão, pera. Eu vou até olhar. Porque a Andressa, ela mete louco. Ela cuspeu tudo de volta. Não, valeu, amiga. Ela cuspeu tudo de volta. Pode me repetir. Essa menina vai te louco, mano. Vai, amiga. Nossa. Deixa eu ver um pouquinho pra eu estar tão ruim. Não vou fazer ela tomar isso, não. Tá muito ruim. Deixa, amiga. Gente, eu tô bem. Nossa. Gente, pra isso que tá dissolvendo minha língua. Ela bebeu um pouco, mas só morreu isso aqui, ó. Não vou falar pra ela tomar mais não, porque eu experimentei. Tá muito ruim. Eu tenho o coração muito mole. Pessoa frouxa é assim. Tem que ser ruim. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. O desafio. Vai ter revanche no canal. Que é dessa vez eu ganhei. Mas eu tinha certeza que eu ia perder. Juro. Juro. Mas, então, é isso. Feliz ano novo pra vocês. E curte nosso vídeo. A gente comenta. Opa, querida. Opa. Deixem suas viestões de vídeo aqui abaixo. E divulguem pra gente, pra ajudar. É, gente. Faz tudo isso aí. Feliz ano novo pra vocês. Vai ficar uma semana sem vídeo. Porque eu vou viajar, minha gente. E não tem como a gente gravar hoje, então... Vai ficar uma semana sem vídeo, mas depois volta com tudo. E depois a gente tenta deixar, tipo, dois por semana e tudo mais. Mas a gente não tá fazendo dois por semana porque... A gente tá... É, não tá querendo lotar logo. Com muito vídeo. Mas toda semana vai ter um, exceto... Se vai que vem. É. E é isso, gente. Boas festas. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo.